Olá pessoal me chamo Pedro Emanuel e hoje maneira simples e rápida vim trazer um novo aplicativo chamado Amazon pedidos tá não tem relação da Amazon mesmo a empresa Amazon tá é um aplicativo de pedidos onde você consegue visualizar promoções e ganhar dinheiro com elas tá como que eu faço então para mim fazer o cadastro como sempre pessoal o link do aplicativo vai estar na descrição do vídeo basta vocês acessarem acessou ele vai vir para essa tela pessoal tela de registro o que você vai precisar para efetuar o cadastro inicialmente ele pede em apenas o número de telefone Então você preenche o seu número vem aqui em obter código de verificação ele vai enviar um CMS para o seu telefone você confirma os dados aqui do ICMS preenche uma senha repete essa mesma senha e aqui basicamente coloca o meu convite pessoal vai estar no link também apelido que seria seu nome confirma os seus dados e registra-se pessoal eu recomendo para vocês que vão iniciar agora eu tô numa segunda conta agora eu acabei de criar para demonstrar para você está o saque mínimo que eles deixam você retirar é basicamente sem reais tá todo dia aqui você tem 20 possibilidades de anúncios eu já já utilizei uma disponíveis hoje então todo dia eu tenho 20 20 possibilidades né de juntar dinheiro aí dentro do aplicativo eu posso vim aqui ó um pedido automático ele vai carregar o meu pedido e aqui embaixo tem a comissão e eu confirmo simplesmente isso confirmando ele vai fazer um acumulativo então fazendo a conta vamos colocar em média normalmente pessoal gira em torno de a comissão pessoal gira em torno de 0,9 centavos 0,19 0,25 centavos no máximo tá você vai conseguir por anúncio quando eu confirmo eles são esse valor do meu saldo atual tá no caso vamos considerar uma média ali de 20 centavos por tentativa então se eu tenho 20 centavos em cada tentativa e todo dia eu tenho 20 possibilidades todo dia eu posso ganhar de entre 4 reais a 8 reais tá isso diariamente colocando em média então 100 reais para saque dividido por oito a gente precisa ir de 12 dias para a gente conseguir retirar 12 dias e meio né para a gente conseguir retirar o nosso dinheiro do aplicativo pessoal sei que é bastante cansativo né porém você também ganha comissão por indicação ou seja pessoal você gera um código de compartilhamento de convite e você ganha com ele também você pode copiar e compartilhar para os seus amigos esse aplicativo pessoal você tem possibilidade de depósito onde eu consigo ver as minhas tarefas diárias tá isso vai depender da sua capacidade pessoal todo dia você vai ter que fazer 20 tá para você ganhar o máximo possível nesse caso aqui o nosso vip 1 que é o padrão quando você conseguir 200 reais virtuais aqui ó você pode ver que experiência de ouro eu tenho 100 eu não consigo só sacar esse 100 reais tá por que que eu não consigo porque eles 100 reais ele já traz como dinheiro vip né que seria ouros dentro do aplicativo para você conseguir chegar a essas essas modalidades maiores aqui ó se eu tivesse 200 de ouro eu conseguiria então chegar esse nível nível 2 tá do vip nesse caso a gente só vai conseguir quando vai acumulando ou indicando amigos tá para gente chegar em um próximo nível então como que é o processo em geral vamos voltar aqui ó quando você acessar o aplicativo aqui ele vai mostrar todas as informações necessárias para você tá entender como que funciona o aplicativo inicialmente pessoal quando você acessar ele vai estar zerado o seu saldo disponível você vai arrastar aqui embaixo vai acessar a promoção que está liberado tá seria as missões e posso vir aqui pedido automático vamos aguardar o carregamento vamos verificar que isso aqui ele está valendo 0,20 centavos eu não quero esse eu vou repetir é só fechar e abrir de novo tá está muito baixo vamos tentar achar um valor maior um valor mais alto tá normalmente no caso do início é 0,20 centavos mesmo o que você pode fazer pega aplicativos ou celulares de outras pessoas cadastrem e utilize o seu código e depois você é só não utilizar o aplicativo mesmo assim você ganha sua comissão por indicação você tem a possibilidade pessoal de recarregar ou retirar o seu dinheiro o recarregar é para você depositar dinheiro no na plataforma tá então muito cuidado pessoal eu não recomendo vocês depositarem pode ouvir algum tipo de perda né desse valor imagine que hoje você deposite 100 reais e logo amanhã a plataforma suma e aí como você vai fazer agora você acumulando o dinheiro já dentro da plataforma esse valor vai ser um acumulativo que você está ganhando né você não chegou a gastar nada com esse aplicativo retirar e ele pede para confirmar senhas né para a gente fazer a retirada do valor no caso aqui como a gente não tem saldo o suficiente ele vai bloquear lá na frente inicialmente pessoal é basicamente isso mesmo então você pode divulgar e ganhar também comissões via indicações beleza qualquer dúvida pessoal sobre o aplicativo é um aplicativo novo tá provavelmente ele vai crescer ainda parece que funciona da seguinte forma parece que ele é uma pirâmide toda pirâmide tem o risco né de sumir do mapa aí na internet tome muito cuidado beleza e e até o próximo vídeo pessoal